A alta judicialização no Brasil é um tema que tem sido cada vez mais discutido. Com um grande acúmulo de processos, o judiciário tem tido dificuldades de solucionar as demandas. Para discutir esse assunto, o STJ realizou o primeiro seminário Medidas Extrajudiciais para Dejudicialização. O evento discutiu a chamada Crise da Jurisdição. O seminário vai de encontro com medidas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, com foco no papel dos cartórios no processo de desjudicialização pelo país. A participação dos cartórios é muito importante para isso, tendo em vista que eles têm capilaridade. Nós temos cartório em todos os rincões da terra brasileira e se o judiciário optar por soluções de mediação, de conciliação, os cartórios estão aptos ao Brasil. O coordenador científico do evento, o ministro Antônio Saldanha Palheiro, destacou os prejuízos gerados para o sistema judiciário e para a população com o atual número de demandas. Exatamente o emperramento da máquina do judiciário e consequente descrédito do poder judiciário como grande agente de solução de conflitos. Esses são os prejuízos. Ministros, representantes da Associação dos Notários e Registradores e de Instituições Financeiras participaram do seminário e discutiram medidas extrajudiciais para a recuperação de crédito. Também foram abordados temas como o pagamento postergado de protestos e parcelamento de dívida, as duplicatas eletrônicas e a Central Nacional de Protesto. Aquilo que nós possamos encontrar caminhos sem que possa ser buscado no judiciário, a melhor solução é o acordo, é o entendimento, é o diálogo e é através do diálogo que nós chegamos à convergência. Legenda Adriana Zanotto